Ah, eu quero ovo de Páscoa! O que é ovo de Páscoa, mano? Quem fala isso não é corredor. Corredor quer tênis de corrida. Esse é o presente, é isso que ele quer comprar. E nesse fim de semana, nesse feriadão de Páscoa, a gente vai trazer pra vocês, em parceria com a Equilibre Esportes, 5 tênis com um belo desconto pra você se presentear ou presentear alguém. Fala time! Pra você que é novo por aqui ou não me conhece, eu sou o Roger Ruivo, atleta de corrida, e esse aqui é o Corra com o Ruivo, seu canal de corrida aqui no YouTube. Já vai deixando seu like nesse vídeo, dá aquela moral pra gente, se inscreva no canal e ative o sininho de notificação. Assim, você sempre é avisado dos nossos vídeos. De hoje até domingo, você vai comprar 5 modelos de tênis na Equilibre com 20%. 30% e 43% de desconto utilizando o cupom PASQUACKR. E o detalhe é que se você pagar no boleto, você ganha mais 7% de desconto abençoado. E não se esqueça, pra muitos lugares, o frete é grátis. Vale lembrar que existe um número de pares limitado pra essa ação. E vamos começar pelo Goran Set Plus da Skechers. Preço normal desse tênis, R$ 749. Utilizando o cupom, você vai pagar R$ 559. E se você pagar à vista, cai pra R$ 520. Ou seja, uma economia aí de R$ 180, praticamente. Segundo modelo é o Clifton 7 da Rocco Neone. Preço normal desse tênis, R$ 799. Utilizando o cupom, você vai pagar R$ 719. E se o pagamento for à vista, cai pra R$ 669. Uma economia de R$ 230. Terceiro tênis, Horizon Link da Skechers. Preço normal desse tênis, R$ 549. Esse é um dos modelos que tá com desconto acumulativo. Ou seja, já tem um desconto nele e ainda entra o cupom aí com mais 20% de desconto. E isso vai fazer com que esse tênis chegue a R$ 311. Se você pagar à vista, R$ 290. Esse modelo vai chegar a 43% de desconto. Você vai economizar aí praticamente R$ 260. O penúltimo modelo é o Float Fly da Fila. Não é um tênis específico de running. Você pode utilizar ele pra correr, mas também é indicado pra sair, caminhar, passear. Preço normal dele, R$ 499. É mais um modelo que tá com desconto acumulativo. Você vai ter um ganho aí de 30% de desconto. Ele vai cair pra R$ 349. E caso você pague à vista, cai pra R$ 325. Um desconto aí de 175 pilas. Pra fechar, o Razor 3 da Skechers, mas esse aqui só no feminino. É outro que tá com desconto acumulativo. Preço normal, R$ 749. Com o desconto acumulativo mais o cupom PASCOACKR, você vai pagar R$ 519 nesse modelo. Se o pagamento for à vista, vai cair pra R$ 482. Você vai ter uma economia aí de quase R$ 270 nesse tênis. Uma bela oportunidade pra você adquirir seu tênis ou presentear um amigo. Eu vou deixar na descrição do vídeo os links dos modelos pra que você possa aí efetuar a sua compra se for do seu interesse. E lembrando que o cupom a ser utilizado é o PASCOACKR sem acento, hein? Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar seu like, dá aquela moral pra gente, se inscreva no canal e ative o sininho de notificação. Vou deixar também sugestões de vídeos anteriores pra vocês acompanharem. Muito obrigado se você assistiu até aqui. Fiquem com Deus, bons treinos e até o próximo vídeo.